Na sexta-feira, o Ribeirinho estremeceu de esperança, mas também estremeceu na convicção de que era possível continuar a afirmar Amarante. Hoje, todos juntos, estremecemos com a certeza de que Amarante afirma-se como o prometido. Amarante! Gaspar! 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 Muito boa noite a todos. Eu hoje, como devem me compreender, estou felicíssimo. Amarante ganhou, os amaratinos ganharam e a nossa cidade vai ser fantástica, acreditem em mim. Permitam-me alguns cumprimentos e depois algumas breves palavras. Eu hoje não os vou amassar com discursos, mas só duas ou três anotações. Mas permitam-me cumprimentar a grande equipa da coligação afirmar Amarante, começando, e agora sim, pelo seu Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, Dr. Pedro Cunha. Aquele que, durante esta campanha, muito se disse, muito se falou, muito bem e alguns, infelizmente, não tão bem quanto isso. Mas aqueles que falaram bem, apelidaram de o único, o grande, o verdadeiro, porque o é, de facto, um homem com sentimentos, com vontade de trabalhar e com vontade de que a democracia imperme a Assembleia Municipal. E por isso eu sei que ele e todos aqueles que hoje foram eleitos para a Assembleia Municipal vão fazer um grande trabalho. Bem, haja-me um bom amigo, Dr. Pedro Cunha. Eu, se me permite, iria cumprimentar aqueles que foram eleitos para variadores. E então eu começaria por cumprimentar o primeiro a seguir a mim, eleito, António Ribeiro. A seguir, Lucinda Fonseca. Adriano Santos. André Magalhães. E deixem-me dizer que é com prazer enorme que eu diga que há mais um eleito nas nossas linhas. Rita Batista. Pois é, segundo indicações, nós efetivamente ganhamos com maioria, mas com uma grande maioria. E conseguimos bater o sexto elemento. A Rita Batista, também a vereadora da Câmara Municipal de Amarante. E permitam-me que na pessoa destes, cumprimento todos aqueles que estiveram comigo e que deram a cara para a Câmara Municipal de Amarante. E, portanto, permitam-me um grande abraço a todos eles, que foram fantásticos, homens e mulheres fantásticos, que nos ajudaram a esta grande vitória. Eu queria cumprimentar também aqueles que hoje foram eleitos Presidentes Junta e todas as suas Assembleias Freguesia. Um cumprimento especial a todos eles que conseguiram vencer. Mas um grande cumprimento aos candidatos que não venceram hoje, foram alguns, mas que irão vencer em 2021, estou certo disso. Candidatos fantásticos, com projetos incríveis, mas que a sorte não lhes bateu à porta, mas que eu sei que vão continuar empenhados naquilo que era o seu projeto. Eu peço-vos isso, não desistam. Vocês têm um bom exemplo que fui eu, eu nunca desisti. Eu sempre acreditei na minha terra, acreditei nas minhas gentes. E eu peço-vos a vós, aqueles que hoje se candidataram à Assembleia Freguesia e que não ganharam, mas vocês ganharam. Ganharam muitos amigos, ganharam aqui uma equipa que vai estar ao vosso lado para vos ajudar, para continuarem a trabalhar em prol daquilo que foi o vosso projeto. E em 2021 ireis seguramente triunfar. Queria cumprimentar nestes todos candidatos, aquelas cerca de 600 pessoas que deram o rosto pela coligação a firmar Amarante. Foram muitos, foram fantásticos. A todos vós que realmente trabalharam por estes 302 km², por mais de 1.000 km de estrada, 302 km² de território e mais de 1.000 km de estrada que palmilharam metro a metro e que nos ajudaram tanto a perceber o quanto ainda há para fazer. Eu quero-vos agradecer por isso e quero que continuem a fazer parte desta fantástica família. Permitam-me um cumprimento àquele que sempre cumprimentei, o nosso parceiro da coligação e agora vereador da Câmara Municipal de Amarante, Adriano Santos. E para ele e para todos aqueles que há quatro anos connosco firmaram a coligação de firmar Amarante e que nunca desistiram porque sempre acreditaram também na sua terra, Adriano Santos, a ti e a todos aqueles que te acompanharam, um bem ágil, muito obrigado. E sei que vamos fazer coisas incríveis agora. Queria cumprimentar também o nosso mandatário, que foi um grande vencedor, o doutor António Araújo, um homem, um grande homem, um homem de grandes convicções, de grandes valores, de grande determinação e que fala sempre do coração. Aliás, eu sempre o conheci a falar com o coração muito aberto e exposto e por isso às vezes tão efusivo na forma como se expressa, para que as pessoas percebam aquilo que ele entende que está bem e aquilo que ele entende que está mal. Meu caro amigo António Araújo, para ti uma grande salva de palmas. O professor João Mota, há pouco tive a oportunidade de dar um grande abraço, presidente da nossa comissão de honra, ele agora não pôde estar aqui, mas para ele um grande abraço, porque ele foi e continuará a ser um grande homem de Amarante, um grande amarantino. Para ele também, um grande, grande, grande abraço. Queria cumprimentar também um homem que já há muitos anos está ao meu lado, é um abraço direito, um abraço esquerdo, aquele que está sempre atento a todos os pormenores, não só na Câmara, na Campanha, enfim, em todo lado. Não tem descanso, é um grande ser humano, um homem muito determinado, um homem cheio de valores e que está pelas causas naquilo que ele acredita também. Por isso é que ele faz parte desta grande equipa, que lá está, eu estou a falar do nosso diretor de campanha, o meu chefe de gabinete, o Bruno Carvalho. E para ele, um grande, grande aplauso. Claro que o Bruno continua a estar tramado, mais de 4 anos de infernéis, mas por uma boa causa que é Amarante. E, portanto, acho que nós, no fim de mais 4 anos, seguramente iremos estar novamente satisfeitos com o trabalho que iremos seguramente desenvolver. Queria cumprimentar também, na pessoa do Bruno, toda a sua equipa, desde o nosso mandatário financeiro, aquele que agora se vê obrigado a pagar as contas desta campanha, Rui Canossa, para ti também, um grande abraço. Oh, nosso! Bem, ele está a saltar, mas está desgraçado, vai ter que pagar até o último cêntimo, não é? Tem de ser. Ele sempre foi um homem de grandes contas e de boas contas, portanto eu sei que estou descansado, que esta campanha, seguramente, ninguém ficará, obviamente, não haverá falha nenhuma. Aliás, também, diga-se passagem, Rui, nós não estamos endividados como eles faziam crer. E, portanto, não há problema. Queria cumprimentar também o nosso mandatário da juventude. Foi um prazer muito grande ter o Gustavo Freitas ao nosso lado. O jovem apelou a que a juventude dissesse sim, que estava presente, que dissesse sim, que queria que a sua terra se afirmasse com eles. E, portanto, para o Gustavo, um grande abraço e muito obrigado por estar ao nosso lado e dizer-lhe que a juventude connosco vai estar sempre primeiro, Gustavo. Sempre primeiro. Podem crer que esta terra vai trabalhar a pensar essencialmente nos nossos jovens. Porque eles merecem, eles são fantásticos e nós, a Maranh, precisa deles. Claro que queria ainda deixar uma palavra de agradecimento a esta equipa extraordinária que compôs esta direção de campanha e que aqui, na sexta-feira, já foi referenciada, mas permitam-me que eu também os volto a referenciar. Estefério Pinto, Lucinda Fonseca, Catarina Oliveira, Julieta Oliveira, Helena Portela, Olga Teixeira, Francisco Macedo, Cristiano Vasconcelo e a Susana, obviamente. A Susana Macedo. Neles, neles que foi um grupo mais distrito, mas, obviamente, cumprimentar todos aqueles que eles todos os dias trabalharam. Obviamente que este foi o grupo, o núcleo duro, chamemos-lhe assim, mas depois eles tiveram dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que com eles trabalharam. Para todos vós, um grande, grande, grande reconhecimento e um grande agradecimento para todos. Agradeço-vos fundo de coração e o jogo que a Marã também vos agradece o vosso trabalho neste período. Bem, eu disse que não ia fazer um grande discurso, entendo que agora é mais de festejo e de agradecimento, mas eu queria dar uma palavra a todos os amarantinos. A nossa vereadora! A nossa vereadora! Mas, como eu dizia, uma palavra para todos os amarantinos. As eleições estão terminadas. Já foi escrutinado os votos, uns ganharam, outros perderam, mas eu prefiro pensar que ganhamos todos. Os que perderam, ganharam. Ganharam amigos, ganharam vontade de continuar. e dizer-vos que eu sempre o disse e durante quatro anos eu provei que era assim. Eu e o meu parceiro de poligação, quando fizemos, assumimos um compromisso. E, efetivamente, quando falamos a afirmar a Marante, nós só podemos afirmar a Marante como todos os amarantinos. Nós não podemos afirmar, seja o que for, com uma parte. Se não estamos a imputar, a amputar, quero dizer, porque se eu não tiver o corpo completo, se eu amputar um braço, eu não estou inteiro. E a nossa terra, meus senhores, eu digo isto, não é demagogia, é aquilo que eu sinto. A nossa terra tem que ser com todos que vamos trabalhar. E por isso, mesmo àqueles que não nos apoiaram, não acreditaram em nós, eu quero dizer a todos e deixar esta mensagem. Nós vamos trabalhar com todos os amarantinos, para todos os amarantinos, e sempre com os nossos amarantinos. Esta é uma palavra que eu quero aqui deixar a todos. Não vou, não vou, não vou negar que não há da minha parte aqui, eu acolá, algum descontentamento, com certeza que sim. Até porque eu, a minha educação sempre fez que eu cumprimentasse toda a gente, não interessa, sempre cumprimentei. E claro, por exemplo, pessoas que eu ajudei, e que me deixaram de cumprimentar, fico chateado, mas não interessa. Eu espero que eles percebam, eu quero que eles percebam. Eu dizia, eu quero que percebam que não pode ser um slogan dizer que amarante está primeiro, não pode ser um slogan dizer que os amarantinos estão primeiro. Eles têm que estar, de facto, em primeiro lugar, em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que vamos fazer. Eu quero-vos assumir aqui um compromisso com todos vós. Eu vou ser imparcial, como sempre fui, vou ser isento, como sempre fui, e vou trabalhar com todos, como sempre trabalhei. Amarante primeiro, a nossa terra fantástica, tem que evoluir, tem que pogredir, tem que se afirmar, tem que consolidar muitas posições, tem que se dizer, sim, nós queremos continuar a afirmar a Amarante, sim, nós temos projetos, como eu dizia, porque os temos, mas sim, nós vamos trabalhar com todos. Este é um compromisso que eu quero deixar a todos os amarantinos. e uma segunda palavra, e depois passarei a palavra aqui ao meu bom amigo, uma segunda palavra, para mim, é para os mais jovens. É por vocês, sobretudo, por vocês, que o nosso compromisso é continuar a afirmar a Amarante. Eu quero-vos garantir que nós, quando durante esta campanha dizíamos que tínhamos já estruturado todo um posicionamento para conseguir que a nossa terra se torne mais atrativa, se torne mais apelativa, se torne mais inclusiva, se torne mais acessível, a que investimentos possam ser feitos aqui, é pensar nos nossos jovens. Há muito a trabalhar nesta área, mas eu, a todos os jovens que aqui estão, quero assumir também um compromisso convosco. Eu tudo farei para que vocês se mantenham na nossa terra. Claro que não é fácil. Claro que vai dar muito trabalho. Claro que ainda há muito de fazer. Aquilo que eu dizia, que é preciso áreas de acolhimento empresarial. É preciso ir à busca de empresários que queiram vir e deslocar-se para Amarante. Mas eu não vou dar tréguas a todos aqueles que queiram investir e vou querer que venham para a nossa bela terra, porque há aqui também uma janela de oportunidades para que a indústria possa vir para cá, para que mais unidades hoteleiras possam vir para cá, para que mais trabalho possa ser encontrado aqui. E para vocês jovens que querem assumir este compromisso, hoje aqui já reeleito com a vossa força, com o vosso sim, e este compromisso para todos os amarantinos. Podem crer que irei honrar esta minha vontade e Amarante irá, obviamente, em termos de emprego, melhorar. E termino-me só então com um agradecimento. Hoje não vou pedir para cantarem o hino, mas quero-vos agradecer de fundo de coração. A nós, aquilo que é o nosso propósito, nós vamos continuar a exercê-lo. A maioria que vocês nos deram, esta grande maioria que vocês nos deram, nos obrigam a estar ainda mais empenhados, mais afincados, mais determinados em fazer mais e melhor pela nossa terra. A isto, aquilo que vocês me disseram hoje das eleições, e aquilo que eu, nos 365 dias no ano, nunca irei esquecer, que eu tenho um compromisso para com o Amarante e para com os amarantinos. Irei honrar esse compromisso. Bem-ajam a todos e muito obrigado a todos. Viva Amarante! Viva Amarante! Viva Amarante! Muito obrigado! Boa noite a todos. Hoje há um dia grande para nós todos. Foi uma vitória espetacular. Foi uma vitória que ninguém estava à espera. Foi muito mais longe do que aquilo que nós esperávamos. E realmente isso só foi possível pela determinação com o que supostos que fizemos na campanha e acima de tudo pela determinação do Dr. Zé Luís Gaspar, que demonstrou aos amarantinos que tem caminho para andar, que tem projetos para fazer. E os admitidos e os amarantinos acreditaram nele. E acreditaram nele e votaram desta maneira. Seis vereadores é uma coisa impensável. Agora era uma coisa impensável lá há bem pouco tempo. Os agradecimentos que o Dr. Zé Luís Gaspar já aqui fez, eu faço os meus. Porque realmente as pessoas todas que foram eleitas para quer para a Câmara, quer para a Assembleia Municipal, quer para as Assembleias de Freguesia, aquelas pessoas que trabalharam e que não foram eleitas. E aquelas pessoas que eventualmente formaram um grupo que fez o trabalho, todas elas merecem o nosso aplauso e a nossa garantidão. Foram excepcionais e trabalharam exemplarmente. Sem eles, nós não tínhamos chegado aqui. O trabalho é deles. É deles e acima de tudo a vitória é deles e pertenço-lhe. Como pertenço, efetivamente, a todos vocês e particularmente aos amarantinos. Eu queria só dizer duas coisas que são a única coisa que me concordo neste momento. Em primeiro lugar, hoje, 2 de outubro de 2017, as eleições acabaram. É tempo de nós todos recolhermos as garras, recolhermos as armas, recolhermos os ditos, recolhermos os não ditos, recolhermos aquilo que temos feito às vezes e que recebemos fruto, talvez, da intensidade da discussão. E eu convido todas estas pessoas que eventualmente estiveram envolvidos neste processo a recolherem-se, a chegarem-se a nós e trabalharem por amarante. Nós precisamos deles e eles precisam de nós. Isto por uma razão muito simples. Isto por uma razão muito simples. E, para terminar, porque hoje é dia de festa, não é dia de discursos, eu acho que amarante, como dizia o cantor, amarante tem muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. nós temos que estar unidos acima de tudo para formar uma grande coisa à volta do amarante, à volta dos projetos que o amarante tem e convidava para que no nosso comboio, no comboio que o Zé Luís vai montar, no comboio que os vereadores da Câmara vão montar, vão crescer, vão idealizar, convidava a todos os amarantinos, fossem de partido, fossem, fossem de coligação, fossem, fossem de que estivessem a nosso favor ou contra nós, a entrar nesse comboio e a serem também motoristas dele e a ajudarem com ideias, com trabalho, no sentido de que o amarante seja efetivamente a menina dos nossos olhos, seja efetivamente, como costuma dizer o doutor Zé Luís Gaspar, amarante seja um sítio sensacional para viver. Eu queria, já agora, já agora para acabar, queria vos dizer que no que diz respeito à Assembleia Municipal, à Assembleia Municipal, a coligação a afirmar o amarante, elegeu 16, 16, 16 elementos diretos contra 11 dos nossos adversários. É efetivamente uma grande vitória, há uma vitória que mergulha, há uma vitória que me se agradece. Muito obrigado. Viva o amarante! Viva o amarante! Viva o amarante! E então, uma palavra, eu estou aqui a ver um grande amigo, o meu amigo Júlio, que veio da Suíça e que agora vai partir, tem que agora apanhar o avião, agora bem cedo, um grande abraço para si, meu bom amigo, a Sérvia, com grande estima, que eu lhe vi aqui este grande abraço, porque, nele, eu queria, uma palavra, permitam-me isso, desculpem lá, uma palavra para todos, todos, na nossa comunidade imigrante, gente, com tanta alma, com tanta vontade, e acreditam que estão na sua terra. eu queria endereçar a todos um grande, 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 grande abraço à nossa comunidade imigrante e dizer-lhes também que eles não estão esquecidos, também eles têm um lugar especial para nós, porque nós vamos trabalhar eficazmente para que a nossa comunidade, quando chega, tenha prazer de estar na sua terra também, eu sei que aqui o meu amigo Júlio, o Paulo, que também vem de França e tantos que vieram, eu quero-vos agradecer de fundo de coração o facto de estarem aqui connosco, a partilhar este momento também a vós, porque esta é a vossa terra, esta foi a terra que vos viu nascer, e eu sei que vocês querem que ela evolua também, era isto que me apresenta, muito obrigado. E porque juntos somos os mais fortes, queríamos chamar todos os vereadores, os presidentes de junta, os candidatos, toda a equipa que esteve unida para afirmar a Marante. Venham cá em cima, a Marante é de todos, venham cá, venham cá, venham cá, toda a gente. O diretor de campanha é óbvio, toda a gente, todos. Vamos celebrar a Marante. Olga, Olga, Pedro, venham cá em cima, venham cá. Venham cá em cima, venham cá, venham cá. Cristina, venham cá. E salta, amarese, salta! Juntos, somos mais fortes, vemos o céu que abraçou o mundo. Juntos, vemos a voz que aceita o amor, o amor, Juntos, somos mais fortes, vemos o céu que abraçou o mundo. Juntos, vemos a voz que aceita o amor, o amor, o amor, o amor. o amor, o amor, o amor. Juntos, somos mais fortes Seremos um céu e um traço ao mundo Juntos, seremos a voz e a voz E o amor, o amor Juntos, somos mais fortes Seremos o céu e um traço ao mundo Juntos, seremos a voz Juntos, seremos a voz Juntos, seremos a voz O amor Juntos, seremos a voz Juntos, seremos a voz Juntos, seremos a voz